Estou muito feliz essa noite, porque o Senhor está avançando em nós, amém? Quantos estão sendo ganhos por essa palavra? O Senhor tem falado ao seu coração? O Senhor tem despertado o seu espírito para uma nova posição diante da vontade de Deus? Todos nós temos que pensar isso. Essa conferência é um convite a uma reflexão profunda acerca do nosso posicionamento enquanto servos e servas de Jesus Cristo. Amém? Segundo Timóteo, capítulo 3, quero ler com vocês do versículo 1º até o versículo 5 e então o versículo 10 até o versículo 13. Essas duas porções. O tema da mensagem dessa noite, terceira mensagem é o amadurecimento do pecado e a apostasia. Diz assim o texto bíblico. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Versículo 10 em diante. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenham suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Capítulo 3, ele começa nos chamando a atenção para o tempo em que nós estamos vivendo. Lógico, Paulo falava naquele tempo, no seu tempo, isso há dois mil anos, falando que o tempo em que eles estavam vivendo, eram tempos difíceis. Como que Paulo dissesse, nós já podemos ver, que o pecado, ele tem amadurecido na humanidade, e consequentemente, este pecado tem sido manifestado, de uma maneira horrível, por meio dos homens. E ele diz, portanto, que os dias seriam difíceis, em razão da manifestação do pecado, no coração do homem. Talvez não sabia o apóstolo Paulo, que ainda viriam mais dois mil anos, depois que ele disse essas palavras. E de fato, hoje, depois de dois mil anos, nós estamos vindo claramente, talvez com muito maior evidência, do que aconteceu no primeiro século. Vemos que esses dias difíceis, apontados pelo apóstolo Paulo, eles estão hoje em plena manifestação. Nós propomos, essa noite, falar sobre o amadurecimento do pecado e a apostasia. Escrevi uma frase que diz assim, A epístola de 2 Timóteo, se radica no profundo problema da apostasia e nos seus efeitos sobre o homem. Ou seja, a epístola de Paulo a Timóteo, essa segunda carta, ela se radica, ela se fundamenta, ou que seja, ela brota, ela nasce, a partir de um problema. O problema do pecado, o problema da apostasia e dos seus efeitos no coração do homem. Ou seja, Paulo, ele não somente estava advertindo Timóteo, para que se posicionasse, frente aos tempos de crise em que se vivia, mas ele também está advertindo, dizendo o seguinte, olha, esses tempos, os últimos tempos são dotados, ou o tempo final da história humana, é dotado de um espírito de apostasia.